Boa noite, eu queria cumprimentar, eu sou a professora Cinebe Vilarco, atualmente coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná, e queria inicialmente dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão e que posteriormente vão ter acesso ao vídeo que vai ficar no nosso canal no YouTube. E estamos aqui para a palestra da professora Lídia Coz, da Universidade de Zagreb, na Croácia. Ela está em Curitiba por um período infelizmente muito curto, mas como professora visitante do nosso programa. Como foi divulgado, a palestra vai abordar territórios caribenhos não independentes vinculados à soberania de antigas metrópoles coloniais europeias, e o objetivo é descrever as condições atuais de alguns desses territórios, seus direitos, identidades e diferentes graus de autonomia política que tem, e considerar as diferentes possibilidades de transição para a independência. São temas, evidentemente, de interesse para diferentes áreas acadêmicas, e por isso nós tomamos a iniciativa de estabelecer uma parceria com o Centro Universitário Internacional Uninter, também aqui de Curitiba, que oferece bacharelados em ciência política e relações internacionais. O professor Lucas Máximo, que é o atual coordenador do curso de ciência política, prontamente aceitou este convite para a parceria, e vai participar, está participando aqui conosco da sessão, e vai ser o moderador do debate, posteriormente à palestra. Então, antes de apresentar à professora Lídia, eu gostaria de passar inicialmente a palavra para o professor João Hickley, que é atualmente o diretor do setor de ciências humanas da UFR, para uma saudação inicial, e posteriormente, então, para o professor Lucas. Muito obrigado, Cimeia. Boa noite a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui, na companhia virtual das pessoas todas aqui. Um enorme prazer receber a professora Lídia Coos, aqui no setor de ciências humanas. Queria, então, agradecer, em primeiro lugar, a iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia, um programa do qual eu também faço parte, mas nesse momento aqui, a partir da direção do setor de ciências humanas, agradecer essa iniciativa e a presença da professora Lídia. Queria, então, também saudar os colegas e as colegas aí da Uninter. É muito legal a gente poder fazer, né, ter um evento em comum. Espero que seja o primeiro de muitos e dizer que é realmente uma alegria para nós aqui do setor de ciências humanas da UFR poder realizar coisas junto com as nossas universidades aqui vizinhas. Eu vou, então, só brevemente aqui saudar a professora Lídia, agradecê-la e, assim, muito brevemente, em inglês, dar as boas-vindas e aí já devolvo, então, para a semana. Então, professor Coos, professor Lídia Coos, Thank you very much for being here with us. I would like to welcome and say that it's really a big honor and a great pleasure for us at the Federal University of Paraná and of the human sciences sector here. And please, it's really a very good thing that you are here with us. and I'm really excited about your lecture, so I will not speak too much and give room, give floor for you. So, Simeya, thank you very much and the floor is yours again. Ok, obrigada, João. Então, eu gostaria de apresentar o professor Lucas, que tem mestrado em ciência política aqui na própria Universidade Federal do Paraná ou, desculpe, a graduação em ciência social da Universidade Federal do Paraná, o mestrado em ciência política na Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, e o doutorado em ciência política aqui, sim, na UFR, e que atualmente, como eu falei, é o coordenador do curso de ciência política do Centro Universitário Ninter, com quem a gente tem o prazer de fazer essa parceria. Então, Lucas, eu gostaria de passar a palavra para você. Boa noite, professora Simeya, boa noite, professora Joana, professor João, boa noite, professora Lídia. Creio-me, colegas, é um enorme prazer estar dividindo a tela aqui com vocês. Fico bastante envaidecido pelos cumprimentos que me foram endereçados e, sobretudo, gostaria de agradecer a audiência dos nossos estudantes. A gente fica realmente muito feliz de saber que temos aqui conosco uma professora da Croácia que está em Curitiba, e ainda assim nós estamos fazendo atividade por meios virtuais e estamos tendo a oportunidade de receber comentários, receber interações com alunos de todo o Brasil. Portanto, a minha função hoje aqui, além de representar o Centro Universitário Internacional Ninter, e devo dizer, fico bastante feliz de ter aqui professores e amigos junto à tela, mas, sobretudo, a nossa função aqui é receber a sua dúvida, você aluno, você aluna. Por favor, interaja conosco, mande a sua dúvida. Os nossos estudantes, Cimeia, João e Lídia, já estão habituados a essa provocação, a essa busca por sempre estar conversando com os alunos. A gente já recebeu alguns boas-noites da Rafaela. Eu já vi aqui também a nossa estudante Camille Relvas. Pessoal, vocês são todos muito bem-vindos e eu fico muito feliz de poder estar aqui representando a nossa instituição. Então, fico atento ao chat e, ao final, eu repassarei as perguntas para a Lídia e para a Cimeia. Obrigada, Lucas. É um grande prazer para nós termos essa parceria com alunos da UFR e também da Uninter. Tenho certeza que isso vai fazer o nosso debate também mais interessante, produtivo. Agora, sim, eu apresento a professora Lídia Koss, que é professora titular da Faculdade de Ciência Política e a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Política Externa e Diplomacia na Universidade de Zagreb, na Croácia. As pesquisas da professora Lídia abrangem estudos comparativos sobre dinâmicas políticas e relações internacionais na América Latina e Caribe e políticas da União Europeia em relação a essas regiões. O trabalho da professora Lídia tem contribuído de forma muito significativa para o desenvolvimento dos estudos sobre relações internacionais, segurança nacional e política comparada na Croácia, assim como para o fomento das pesquisas sobre a América Latina no seu país. Ela é autora, na verdade, do primeiro estudo comparativo sobre a política da América Latina produzida na Croácia e isso acabou conduzindo a criação do curso de graduação e pós-graduação sobre política e sociedade na América Latina na Faculdade de Ciência Política da Universidade de Zagreb. Bom, a palestra da professora Lídia será em inglês. Eu vou fazer a tradução consecutiva para o português. O chat, como o Lucas já falou, está aberto para comentários, questões, que poderão ser respondidas pela professora Lídia no final com a mediação do professor Lucas e eu digo que as perguntas podem ser em português, eventualmente em inglês ou então em espanhol porque a professora Lídia também estende em espanhol. Então, professora Lídia Koss, é um grande prazer ter você com nós. Muito obrigada por vir a Curitiba apesar de todas as dificuldades e restrições impulsadas pela pandemia e estamos olhando para ouvir a sua leitura sobre um assunto tão instigado. O word é o seu. Obrigado por vir com nós. Boa noite. Obrigado por seus bonitos palavras. Antes de começarmos com a minha real apresentação, só algumas palavras para saber algo sobre a Coração. Coração é um relativamente novo país porque nós re-established a nossa cidade que foi 30 anos atrás. Nós somos membros da esta aliança militar-NATO desde 2009, membros da União Europeia desde 2013, e, por padrão brasileiro, muito pequeno país, apenas 2 Curitibas, 4 milhões de pessoas. A professora Lígia fez uma introdução falando sobre a Croácia, que é um país ainda não tão conhecido para muitas pessoas no Brasil, e é um país, como ela disse, relativamente novo, estabelecido em 1991, 30 anos atrás, e que faz parte da OTAN desde 2009 e da União Europeia desde 2013. com uma população, como ela disse, de duas Curitibas. São Líria. Só algumas fotos, porque agora, a Croácia é um destino turístico e esse 20% do nosso GDP é feito pelo turismo. Essas são algumas fotografias da Croácia que têm sido um destino turístico crescente nos últimos anos e que atualmente o turismo responde por 20% do PIB da Croácia. A cidade mais popular da Croácia definitivamente é Dubrovnik e uma das razões é porque do Game of the Thrones. Talvez você não ouviu sobre a Croácia, mas você definitivamente ouviu sobre o Game of the Thrones. A cidade mais conhecida da Croácia é Dubrovnik que está na foto e que, como ela disse, muitas pessoas devem conhecer por causa da série Game of the Thrones. e também a Croácia é muito popular porque espero que alguns dos estudantes possam nomear todos os jogadores aqui por causa do nosso futebol. E a Croácia também é conhecida pelo futebol e talvez as pessoas possam saber os nomes de todos os membros da seleção. Então, eu sou da Universidade de Zagreb que é a universidade maior da Croácia e uma das universidades na Centro da Europa no sul da Viena e uma das mais velhas na Europa no sul da Europa. Então, você pode ver que nós fomos fundados no século XVII e dois anos atrás celebramos 350 anos de celebração. Então, a Universidade de Zagreb é a maior universidade da Croácia e é uma das mais antigas da Europa Central com Viena e ao sul de Viena e da Europa Sudeste. É fundada em 1669. Então, não temos um campus que concentre todas as atividades da universidade, então, aqui é a distribuição das áreas que a universidade ocupa na cidade. Nós temos 31 faculdades e 3 académias. São 31 faculdades, cursos e áreas acadêmicas eu perdi o número, mas... cerca de 70 mil estudantes, quase half de todos os estudantes na Croácia e muitos de programas de estudos. Mas para nós é importante que possamos mais de 160 acordos bilaterais e um desses acordos bilaterais entre a minha universidade e a sua universidade. Então, a universidade tem cerca de... tem 70 mil estudantes, isso é mais ou menos metade de todos os estudantes da Croácia e 4 mil professores. E ali tem a lista dos programas, dos cursos de graduação, dos demais programas de integração e esses acordos de mobilidade acadêmica e cooperação acadêmica, inclusive com a Universidade Federal do Paraná. Então, se você está interessado em ir à Croácia para estudar na Universidade de Zagreb como estudante Erasmus, aqui está a adeira e-mail ou você pode contatar-me. Então, se alguém estiver interessada ou interessado em estudar na Universidade de Zagreb, os e-mails estão aí e também o site ou a professora Lívia se coloca à disposição para o contato. Ok. E agora vamos começar com a real leitura. Isso vai ser sobre territórios europeus dependentes de territórios no Caribe e algum tipo de moto é neither heaven nor earth. Então, agora passamos à palestra e o título são os territórios independentes ultramarinos europeus no Caribe, mas a frase que seria o mote correspondente ao tema nem paraíso nem terra, os territórios dependentes europeus no Caribe. E aqui é sobre o conteúdo da minha apresentação hoje, da introdução através de determinação geopolítica sobre territórios europeus, identidade, e depois vou fazer uma conclusão. Então, esse é o sumário da exposição que começa com a introdução à determinação geopolítica do Caribe e os demais temas que serão abordados. Então, na primeira vista, as ilhas caribes parecem como um paradis, mas a influência histórica, cultural, socioeconômica e política dessa região fará o seu estado e o status em investimentos globais. O Caribe pode ser considerado uma carreira geopolítica e estratégica e que foi um foco de forças do 15º e o fim do 20º e o Desde a descobrição da colônia europeia até a monroa que declarou do Caribe que o Caribe americano fear an influence and USA backward. À primeira vista, as ilhas do Caribe parecem um paraíso tropical, mas a influência histórica, cultural, socioeconômica e política dessa região superam muito seu tamanho e seu status discreto em eventos globais. O Caribe pode ser considerado um entroncamento geopolítico e estratégico que foi foco constante de forças externas do século 15 até o século 20, ou seja, da descoberta por Colombo passando pela colonização europeia até a doutrina Monroe que declarou o Caribe esfera de influência e quintal dos Estados Unidos da América. Então, aqui está o mapa do Caribe que será visto posteriormente de novo. Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guayana, Jamaica, St. Christopher and Navy, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines and Trindade and Tobago. There is one Dutch, it's Suriname, and several non-sovereign American, British, French and Dutch dependent territories. Existem 13 Estados soberanos no Caribe mais amplo, dos quais 12 são ex-colônias britânicas, Antigo e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guayana, Jamaica, São Cristóvão e Neve, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago, um ex-colônia holandesa, o Suriname, e vários territórios não soberanos dependentes dos Estados Unidos, do Reino Unido, França e Holanda. Então, hoje, na minha leitura, eu vou dar uma visão das sociedades caribais que não gostam de independência, mas conectadas com o sovereiro europeu e former colonial masters, members da União Europeia, França e Néderlanda, e um ex-colônia Unido, do Reino Unido, e o objetivo é tentar responder a questão de sua localidade e identidade e dar uma avaliação das condições dos territórios diferentes grados de autonomia e direitos que eles gostam e tentam predicar se eles manterem seu status ou move towards independência. Nessa palestra, eu vou dar uma visão geral das sociedades caribenhas que não gostam de independência, mas estão conectadas à soberania europeia e à ex-metrópolis coloniais, membros da União Europeia, França e Holanda, e ao ex-membro da União Europeia, o Reino Unido. O objetivo é tentar responder à questão sobre a sua localização e identidade e oferecer um panorama das condições de territórios específicos, dos diferentes graus de autonomia política e direitos de que desfrutam e tentar prever se irão manter seu status ou avançar para a independência. A frase nada que não seja na Terra significa estar em posição indifícita. A frase foi muito popular no meu antigo país, Yugoslávia, então, para mim, parece muito correto escolher essa frase para o motto da aula de hoje, porque essa vaga e fluidez que não é só relacionada ao espaço, mas também à identidade de todos os habitantes da autoridade dependente da Europa no Caribe. A frase nem no paraíso nem na Terra significa estar em uma posição indefinida. A frase é popular no território da Êxil, Yugoslávia, então, me pareceu adequado escolhê-la como morte da palestra de hoje. É exatamente essa imprecisão ou fluidez que está relacionada não apenas ao espaço, mas também à identidade dos habitantes dos territórios dependentes da Europa no Caribe. Então, já no primeiro atento da definição geopolítica do Caribe, vamos ver uma multidão de estes diferentes. Primeiro, para os começadores, embora muito seja mencionado no mesmo contexto, nós devemos saber como distinguir o Caribe da América Latina. O termo que a América Latina foi chamada no século XIX do século XIX por os franceses para legitimizar sua política para o continente americano do século XIX. Então, são todos estes países romaos romaos, então, temos 20 estados tradicionais vivendo lá. já já na primeira tentativa de uma definição geopolítica do Caribe, encontramos múltiplas definições sobrepostas. Para começar, embora muitas vezes sejam mencionadas no mesmo contexto, é preciso saber distinguir o Caribe da América Latina. O termo América Latina foi cunhado pelos franceses para legitimar sua política em relação ao continente americano, ao sul dos Estados Unidos e aplicado a todos os países de línguas românicas neolatinas. Então, são 20 estados antigos ou tradicionais. Sim, porque entre 1962 e 1984 na região que foi chamada América Latina e consistiu de 20 estados de uma área romana. 13 novos antes de as países surgiram, então, eles não podiam participar e ser parte da América Latina. Então, a nova frase foi chamada América Latina e Caribe. Por que entre 1962 e 1948 na região que foi chamada de América Latina e consistia de 20 estados soberanos da área linguística neolatina surgiram 13 novos estados e que então o nome anterior permanecia apropriado e então se cunhou a expressão América Latina e Caribe. So, here we have a map of Latin America and Caribbean. So, the most useful for us about the definitions of the Caribbean is a definition into three concentric zones that coincide with specific forms of Caribbean identity. In this categorization we have the inner zone the core zone which includes islands which due to their relative proximity and many common characteristics everyone considers Caribbean the middle or fringe zone which consists of the Bahamas and Turk and Caicos outside the Caribbean Sea the state of Belize Suriname Guayana and French Guayana and finally we have a northern coast on Colombia and Venezuela which are located in the outer zone of the periphery and here we have in the map these zones So the most useful is the division of the Caribbean three concentric that coincide with specific identities Caribbean In this categorization the internal the nucleus includes those islands that with their relative proximity and many characteristics comuns all consider the Caribbean The middle or margin consists in Bahamas and the islands turcas and Caicos and outside of the Caribbean the states of Belize Suriname and Guiana and French and the coasts north of Colombia and Venezuela are located in the extreme of the periphery of the Caribbean and this division is shown on the map. In the wider Caribbean we distinguish Hispanic Caribbean which includes Dominican Republic, Cuba and Puerto Rico, the French Caribbean along which Haiti forms the French territories in the Caribbean, Dutch Caribbean and English Caribbean which consists of 12 independent states and 6 EU dependent islands. While the Hispanic Caribbean was oriented towards USA, the English and Dutch Caribbean were oriented towards Europe. No Caribe mais amplo distinguimos o Caribe hispânico que inclui a República Dominicana, Cuba e Porto Rico, o Caribe francês que com Haiti formam os territórios franceses no Caribe, o Caribe holandês que com o Suriname traz territórios holandeses para o Caribe e o Caribe inglês que consiste em 12 estados independentes e seis ilhas dependentes do Reino Unido. Enquanto o Caribe hispânico se orientou para os Estados Unidos, Caribe inglês e holandês estava orientado para Europa respectivamente o Reino Unido ou Holanda. Although geographical division are noticeable, there are also several unifying characteristics on the basis of which we can speak of the Caribbean as a single region. The Caribbean belongs to the tropical climate area which largely determines the lifestyle. At the same time all islands have historically been subject to colonial domination and independent island states have been independent for only an average of 50 years. to Although as divisions geographically are perceptive also there are various characteristics unificadoras with base on which we can talk about the Caribbean as a region unique. The Caribbean belongs to the area of tropical which in large part determines the lifestyle of life. the time all the islands were historically sujetas to domination colonial and the states insulares independent were about about 50 So societies of independent and dependent territories in the Caribbean share common characteristic or heritage this is the legacy of conquest European colonization plantation as dominant economic institution African slavery the constant influence of external states and all this made the similar political change values practices and institution through the region also at the same time in all Caribbean societies a strict hierarchically arranged social pyramid with whites at the top browns in the middle and blacks and the bottom and some kind of racial stratification was enrate hierarquization piramidal strita com brancos com brancos no topo pardos no meio negros da base ou algum tipo de stratificação racial some author state that the term used to describe a region often reflect and directly influence the region that is the way in which space identity and history are conceived or constructed the Caribbean is one of such places where external definitions often transcend simple geography and sociopolitical boundaries being part of the Caribbean transcend geography and climate but it's impossible to link them not to link them to the region Alguns autores afirmam que os termos usados para descrever uma região muitas vezes se refletem nela e a influenciam diretamente isto é a forma como o espaço a identidade a história são concebidos ou construídos o Caribe é um desses lugares onde as definições externas frequentemente transcendem a simples geografia e as fronteiras sociopolíticas fazer parte do Caribe transcende a geografia ou o clima mas é impossível não vinculá-los à região Experience of Colonialism and Slavery. Como já mencionei, os habitantes dos estados e territórios dependentes caribenhos compartilham uma herança comum, mas o próprio termo herança é questionável porque é muito complicado determinar se uma região é europeizada ou africanizada. Também o Caribe não pode ser definido apenas geograficamente como um espaço ilimitado ou como uma entidade social criada pelo compartilhamento de uma experiência comum de colonialismo e esgravidão. O Caribe é provavelmente, por várias razões, uma das regiões mais complexas geopolíticas do mundo. Acompanhando um grande número de islãs pequenas, alinhando em um semicircle ao redor do Mar do Caribe, o tamanho das islãs fazê-las vulneráveis com influências externas, limitam seus recursos. Eles estão expostos a condições extremas de chuva que fazem a vida imprevisível. Flores e deforestation, atras à biodiversidade, atras às regiões do mar do mar, estivando de mudança climática, gerando instabilidade social e econômica. O Caribe é provavelmente, por diversas razões, uma das regiões espacial e geopolíticamente mais complexas do mundo, abrangendo um grande número de pequenas ilhas alinhadas em semicírculo ao longo do Mar do Caribe. O tamanho das ilhas as torna vulneráveis às influências externas e limita os seus recursos. Elas estão expostas a condições meteorológicas extremas que tornam a vida imprevisível. Inundações e desmatamento, ameaças à biodiversidade, ameaças de elevação do nível do mar, decorrentes das mudanças climáticas, têm gerado instabilidade social e econômica. O Caribe é essencialmente um termo de geografia para um lugar que é extremamente difícil de definir, e representa um região imaginário que nós podemos arbitramente definir. Também, o Caribe pode ser encontrado em todo o Caribe, ou seja, sejam, 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 sejam. Defining region não é um exato science, porque não todo mundo sempre concorda com o que é o início e o que é o fim da região. O Caribe é essencialmente um termo geográfico para um lugar bastante vago e extremamente difícil de definir. Representa uma região imaginada que podemos definir arbitrariamente. O Caribe pode se encontrar também em todos os lugares onde os caribenhos vivem, seja em ilhas tropicais ou metrópoles continentais. Definir regiões não é uma ciência exata, porque nem sempre todos concordam sobre onde está o começo e onde está o fim de uma região. So, Christopher Columbus established in the end of the 15th century on the island on the Hispaniola, the first European colony in the Caribbean and the New World in general. And during the 16th century, Spanish rule over the Caribbean was undeniable. And the significant colonies were established there with a sugar cane plantation. Sugar was also called white gold. Soon emerged as a main driver of the Caribbean economy, which also increased slave trade. Cristóvão, Colômbia estabeleceu em 1493, na verdade, ela disse no século XVII, na Ilha Espanhola, a primeira colônia europeia no Caribe e no Novo Mundo em geral. Durante o século XVI, o domínio espanhol sobre o Caribe era inegável, e colônias importantes foram estabelecidas e com as primeiras plantations de cona de açúcar. O açúcar, também chamado de ouro branco, logo emergiu com o principal motor, não, eu estou me adiantando, da economia caribenha, o que também incentivou o aumento do tráfico de escravizados. So, a figure of 4 to 5 million slaves were imported into the Caribbean, which explains the facts why the majority of the Caribbean populations are black. But using pirates, France and England treated a Spanish hegemony in the New World, and also the Netherlands in the 17th century occupied the islands, ABC islands, called Curaçao, Aruba and Bonaire, along with St. Martin, Saba and St. Austachis. Unlike France and Great Britain, they were not interested in colonization of the occupied islands, the primary interest of the Netherlands was trade. So, their settlements were mostly organized as trading station. Um número de entre 4 a 5 milhões de pessoas escravizadas foi trazido para o Caribe, o que explica o fato de a maioria da população caribenha ser negra. Mas, pelo uso de piratas, a França e a Inglaterra ameaçaram a hegemonia espanhola no Novo Mundo, e também a Holanda ocupou, no século XVII, Curaçao, Aruba e Bonnet, o chamado grupo de ilhas ABC, e também St. Martin, Saba e Sanistres, que em português seria Santo Eustachio. Ao contrário da França e da Grã-Bretanha, que estavam interessadas na colonização das ilhas ocupadas, o interesse primário da Holanda era o comércio, e seus assentamentos eram organizados principalmente como estações de comércio. As primeiras colônias e plantações foram destruídas pela União Espanhola em breve após a sua fundação, e muitas pessoas francesas foram fugiram para a isla de St. Martin, onde foram escravados pelos negros. Em seus esforços de colonização, a França se sucessivamente situou em duas islas maiores, Guadeloupe e Martinique. As primeiras colônias e plantações francesas foram queimadas pela marinha espanhola logo após a fundação, e muitos franceses fugiram para a ilha de St. Martin, onde foram abrigados pelos holandeses. Em seus esforços posteriores de colonização, a França se situou com sucesso nas duas maiores ilhas, as pequenas Antilhas, Guadeloupe e Martinique. A influência francesa das ilhas caribes se tornou mais forte em meados do século XVII. O governador das Antilhas francesas conseguiu forçar os holandeses a aceitarem a divisão da ilha de St. Martin, que ainda está em vigor e é o único lugar do mundo onde a França e a Holanda fazem fronteira. The American Revolution and black revolutions in the Caribbean were the introduction of the era of abolitionism. Europeans abolished a slave trade in the beginning of the 19th century, but slaves did not become free. After real liberation, former slaves were granted nominal political rights, but they still did not own the estates they cultivated which were still a prerequisite for an active participation in a political life. In terms of the economy, the end of slavery marked the beginning of the end of the Caribbean sugar industry, which is almost non-existent today. A Revolução Americana e a Revolução Negra no Caribe foram uma introdução à era do abolicionismo. Os europeus aboliram o comércio de escravizados no início do século XIX, mas os escravizados não se tornaram livres. Após a verdadeira libertação, os ex-escravizados receberam direitos políticos nominais, mas não eram proprietários das terras que cultivavam, o que ainda era um pré-requisito para a participação efetiva na vida política. Em termos econômicos, o fim da escravidão marcou o início do fim da indústria açucareira caribenha, que hoje praticamente não existe mais. No fim do século XIX, os Estados Unidos da América já estabeleciam um novo hegemon da Hemisfero Oeste, então o Caribe caiu sob a sua sfera de interesse. A U.S. não denigou o direito dos europeus a suas colônias existentes, mas a política europeia marcou o fim da colonização mais ampla do Caribe. No século XX, o Caribe não era mais o sede dos conflitos dos grandes poderes europeus, mas, durante a guerra fria, eles se tornaram no fim da ideológica belga de super-pauções. No final do século XIX, os Estados Unidos já haviam se firmado como o novo poder hegemônico do Unistério Oeste, e, portanto, o Caribe passou a estar em sua sfera de interesse. Embora não tenha negado o direito dos europeus às suas colônias já existentes, a política externa dos Estados Unidos marcou o fim do avanço colonial europeu no Caribe. No século XX, o Caribe deixou de ser palco dos conflitos habituais entre as grandes potências europeias, mas, durante a Guerra Fria, se tornou o campo de batalha ideológico das superpotências. Então, os territórios europeus nos caribais, hoje, no século XXI, temos de saber que a União tem 34 territórios não localizados na Europa, e a resulta da colonial past de seus currentes membros, Denmark, France, Netherlands, Portugal, Spain, e, portanto, e, portanto, e, portanto, a União do União. A União divide os especiales territórios outside Europe into três categorias. A primeira categoria consiste de a outermost region, que é parte da União Europeia, e, portanto, a União Europeia, e usa o euro como criatura, mas não é parte da área Schengen. Dado à distância geográfica da Europa, algumas leis europeias não se aplicam. E a segunda categoria é os países e territórios que não são parte da União Europeia, União Europeia, mas cujos cidadãos são cidadãos EU. Hoje, no século XXI, a União Europeia tem 34 territórios ultramarinos não localizados na Europa, que são o resultado do passado colonial de seus atuais membros de Dinamarca, França, Holanda, Portugal e Espanha, e do antigo membro Reino Unido. A União Europeia divide os territórios especiais fora da Europa em três categorias. A primeira categoria consiste nas regiões ultraperiféricas, que fazem parte da União Europeia, da União Aduaneira e utilizam o euro, mas não fazem parte do espaço Schengen. Devido à distância geográfica da Europa, algumas leis da União Europeia não se aplicam às regiões ultraperiféricas. A segunda categoria inclui os países e territórios ultramarinos, que não fazem parte da União Europeia, mas cujos cidadãos são cidadãos da União Europeia. desculpa, Lidia, mas a terceira categoria talvez... A terceira categoria não está aqui no Caribe. Nenhum de eles está na terceira categoria nessa terceira categoria. Então, nós não temos. Sim, foi apenas para os alunos. Então, a terceira categoria dessas três em que a União Europeia divide os territórios fora da Europa nenhum deles está no Caribe. Sim, isso são dez casos especiales que não estão no Caribe. Então, no Caribe, nesse sentido mais, de um sentido nós temos três regiões francesas francesas francesas, Guadeloupe, Martinique e São Martins, seis países e territórios Curaçao, Aruba, Sint-Martin, Sint-Eustágio, Saba e Bornair, e um francês é Sint-Bartolomeus ou Sint-Bartolomeus com relação aos territórios dependentes britânicos que não estão na categoria dos países e dos categorias de caimães, as ilhas britânicas e Anguila e Monserrat. E é importante saber que, mesmo após o Brexit, durante esse período transitorial, eles ainda estão ligados com a memória da União Europeia nessas as ilhas e territórias associações no Caribe, no sentido mais estrito, núcleo, nós temos as três regiões ultraperiféricas francesas, Guadalupe, Martinique e Sint-Martin, seis países e territórios ultramarinos holandeses, Curaçao, Aruba, Sint-Martin, Sint-Eustace ou Sint-Eustágio, Saba e Bonnet e um francês, que é Sint-Bartolomeu ou Sint-Bart. No que se refere aos territórios britânicos dependentes que se encontravam na categoria de países e territórios ultramarinos, são as ilhas Cayman, as ilhas Virgens Britânicas, Anguilla e Montserrat, é importante notar que mesmo após o Brexit, durante o período de transição, eles permanecem vinculados à União Europeia pela Associação de Países e Territórios Ultramarinos. Estes territórios são muito importantes politicamente para os Estados-membros e para a União Europeia porque eles jogam um papel importante como outpostos na área em que eles estão locados. Ao mesmo tempo, a União Europeia coloca-los na lista como regiões de partenhas de cooperação e desenvolvimento, então, o seu status anonimais dentro da União é confirmado. Esses territórios são de grande relevância política para os Estados-membros e para a União Europeia porque eles desempenham um papel importante como postos lançados da União Europeia nas áreas em que estão localizados. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia os inclui na lista de regiões parceiras de cooperação internacional e desenvolvimento assim que se confirma o seu estatuto anônimo dentro da União Europeia. As regiões chamadas de ultraperiféricas são ainda mais importantes porque têm um potencial único que pode trazer benefícios significativos para a União Europeia, isto é, eles asseguram a presença europeia em áreas estratégicas do mundo e têm características geográficas e geológicas excepcionais. A Europa é integral mas invisível da Europa que consiste de territórios antes mencionados. A Europa é EU uma Europa que é parte integrante mas invisível da que ao contrário muito visível Europa que consiste nas 14 regiões e territórios mencionados. A Europa caribenha é a fronteira externa mais ocidental da União Europeia estendendo suas fronteiras externas para as Américas. Desse modo, a União Europeia e a França fazem uma fronteira com o Brasil e o Suriname respectivamente. E a Holanda tem uma fronteira marítima com a Venezuela e os Estados Unidos. E também a existência da Europa caribenha também muda as fronteiras internas da União como já dissemos no caso de São Martins então esta é a isla que se chama São Martins na parte Néterlanda e São Martins na parte francesa o único lugar no mundo onde a França e a Néterlanda tem uma fronteira A existência da Europa caribenha também altara as fronteiras internas da União Europeia como já afirmamos no caso de São Martins que estabelece a fronteira entre a França e os Países Baixos e a única fronteira existente entre os dois países Sim Para descrever a situação em que os territórios caribenhos find itself o termo Extended Statehood foi coined It was supposed to distinguish past colonialismo from the constitucional arrangements that dependent territories have with their motherlands and how to make better use of them in a highly interactive global world where more nation states have become part of supranational arrangements Para descrever a situação do território caribenho dependente foi cunhado o termo Estado Ampliado com o intuito de distinguir o colonialismo passado dos arranjos constitucionais que os territórios dependentes têm atualmente com as suas matrizes e como fazer melhor o uso deles em um mundo altamente interativo no qual mais estados nação se tornaram parte de arranjos supranacionais Uma vez que os habitantes dos territórios dependentes decidiram voluntariamente permanecer ligados às antigas metrópoles europeias não se pode afirmar ou não se pode reivindicar ou dizer que são colônias Então os britânicos ou o Reino Unido são os maiores colonizadores do mundo mas porque não são parte da União eu vou dizer apenas algumas palavras sobre os territórios britânicos no Caribe como embora tenha um importante passado colonial o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia então vou falar apenas alguns comentários sobre esses territórios né E a process de colonização se se no segundo World War em espírito do de 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 determinado por victorias Estados So em 1981 o british parlamen passed a law on british nationality que recognized the remaining colonies do british empire into british dependents territories which O processo de descolonização começou após a Segunda Guerra Mundial, dentro do espírito de direito dos povos, a sua autodeterminação propagada pelos estados aliados vitoriosos. Em 1981, o Parlamento Britânico aprovou uma lei sobre a nacionalidade britânica que reorganizou as colônias remanescentes do Império Britânico em territórios dependentes britânicos, posteriormente renomeados como territórios ultramarinos britânicos. Então, todos os territórios britânicos no Caribe têm uma relação igualmente regulada com a Mãe. Constituição, não são parte do Reino Unido, mas têm sua própria Constituição. Eles têm um governador, aprovado pela reina britânica, que representa o território antes do governo britânico, mas também o governo britânico e a reina antes do governo ou seu território. Então, a nível do sub-government, aproveitado pelos territórios overseas, depende do tamanho e do decreto do desenvolvimento da isla. Todos os territórios ultramarinos britânicos no Caribe têm uma relação regulamentada de forma idêntica com a antiga metrópole. Constitutivamente, eles não fazem parte do Reino Unido, têm suas próprias Constituições, tem um governador nomeado pela rainha que representa o território perante o governo britânico, mas também o governo britânico e a rainha perante o governo de seu território ultramarino. O nível de alto governo dos territórios ultramarinos depende do seu tamanho e do seu grau de desenvolvimento da sociedade e das suas instituições. O que vai acontecer com esses territórios hoje, quando sabemos que o Reino Unido estava deixando a União, nós vamos ver, porque eles usaram muito dinheiro europeu e fundos e eles não serão capazes de fazer isso agora. O que vai acontecer com esses territórios depois do Brexit não é possível ainda prever em função de vários fatores que estão ainda em questão. E também, embora o turismo formam a backbone do Carribean econômico hoje, os territórios britânicos também têm um grande valor do seu lado. Isso são associações financeiras, que são muito prominentes na Caiman Islands e na British Virgin Islands, frequentemente referidas como tax havens. A Caiman Islands é um dos poucos lugares do mundo onde as taxas de rendimentos, capital, ganhos e ingerimentos não são feitas. Embora o turismo constitua a espinha dorsal da economia caribenha hoje, os territórios britânicos têm outro forte ativo ao seu favor, os serviços financeiros offshore, entre os quais os mais proeminentes são os das ilhas Caiman e das Ilhas Virgens Britânicas. Frequentemente chamadas de paraísos fiscais, as ilhas Caiman são um dos poucos lugares do mundo onde não são cobrados impostos sobre lucros, ganhos de capital ou heranças, apenas as importações são tributadas. É extremamente fazer negócio nessas ilhas, então, muito frequentemente, as ilhas Caiman Islands, especialmente, mas também as outras possuições britânicas, têm vindo de fogo de críticas e muitos escândalos relacionados com dinheiro, façamento e evasão de taxas. As ilhas Caiman se tornaram um grande centro financeiro mundial e muitas vezes acusadas como de paraísos fiscais e com acusações de corrupção e outras acusações de ilegalidade. Ok, então vamos para os territórios de French-dependent territórios no Caribe, como vimos aqui em São Martins. Desde o fim da II. World War, na French exemplo, podemos analisar um novo fenômeno chamado decolonização através de instituição assimilatória. The two largest French communities in the Caribbean, Guadeloupe and Martinique, since 1957, have been fully integrated into French legislative system and enjoy the same rights and European departments. Desde o fim da II. Guerra Mundial, passando agora para o caso dos territórios franceses, dependentes franceses, então, desde o final da II. Guerra Mundial, nós podemos analisar um fenômeno novo, a descolonização por assimilação institucional. As duas maiores comunidades francesas do Caribe, Guadeloupe e Martinique, pertencem às chamadas quatro antigas colônias e, desde 1957, foram totalmente integradas ao sistema legislativo francês e gozam dos mesmos direitos que os departamentos europeus. The overseas departments on France are in theory identical to the departments, but also to the regions of the European continent. France has 18 regions, 13 are in Europe and they are called metropolitan regions and five are overseas territories. and these overseas territories, because they are isolated, they are also called departments. And also, we have two remaining islands here in the Caribbean, San Bartolome or San Bart and San Martin, which are French communities called collectivity. and they are also related to the departamentos ultramarinos in France da França, são teoricamente idênticos aos departamentos, como região administrativa francesa, mas também as regiões no continente europeu. A França tem 18 regiões, 13 das quais estão na França, e também são chamadas de regiões metropolitanas, e 5 são territórios ultramarinos. Mas, além disso, a divisão administrativa dos territórios franceses ultramarinos compreende. No caso, as duas ilhas restantes do Caribe, São Martolomeu e São Martã, correspondem ao que na França se chama de comunidades, ou então de coletividades. Então, Guadeloupe e Martinique são, em teoria, idênticos aos departamentos metropolitais. Eles são os sujeitos do mesmo governo francês, mas, porque eles são isolados, eles têm os direitos específicos para redistribuir as regiões de taxa, e também para promover o seu progresso econômico, social, cultural e científico. Guadeloupe e Martinique são, teoricamente, idênticas aos departamentos metropolitanos. Embora ambas estejam subordinadas ao governo francês, tanto em Guadeloupe como na Martinique, pública, existe um, a Assembleia Departamental tem um direito especial de redistribuição de receitas fiscais, e o direito de propor legislação e de seu próprio desenvolvimento cultural e científico. E a União Europeia também apoia o desenvolvimento das comunidades overseas através da série dos programas. A União Europeia também apoia e sustenta o desenvolvimento desses territórios por meio de financiamentos e programas de desenvolvimento. Due to their isolated position and insufficient structure, the islands are not the part of Schengen area of free movement. Economically, one of the most important pillars of all French territories is tourism. Some see tourism as the same symbol of oppression and the survival of life that plantations used to represent, others argue that only the local population actively contributes to the development of tourism, which shows their ability to independently manage their property. Economically, one of the most important pillars of the four French territories is tourism. Some, in the meantime, see tourism as the same symbol of oppression and the way of life servile, which is represented by the plantations. Others argue that only the local population contributes actively to the development of tourism, which demonstrates its capacity of administration, independent of its own property. So, revisions from tourism are not enough to maintain a stable economic image of the island, so they still depend heavily on the direct financial assistance of the French government, as well as the European funds. And despite the constant external income inflow, Guadeloupe and Martinique were still characterized as weak economies with relatively high unemployment. So, citizens of all French territories are not enough to maintain a stable economic image of the island, as well as they still depend heavily on the financial aid of the French government, as well as the European funds, as well as the European funds. So, citizens of all French territories in the Caribbean enjoy all and equal rights that come with the French citizenship and are not legally discriminated against compared to French citizens living in Europe. The legal identification of all French citizens comes soon after the emergency of abelism in the middle of the 19th century, when the inhabitants of the overseas territories began to be encouraged to participate in public life. and they also have representatives in both houses of the French parliament. The citizens of all French territories in the Caribbean are not legally discriminated against the French citizens living in Europe. The legal identification of all French citizens was immediately after the abolicionism, some authors believe that this dichotomy between the citizens of Guadeloupe and Martinique in terms of their homeland, whether the homeland should be considered the islands or the French. Motherland contributed to the so-called genocide through assimilation. According to this thesis, the policy of departmentalization enabled French national superiority over Guadeloupe and Martinique, even after the islanders were guaranteed civil rights. Some authors believe that the dichotomy between the citizens of Guadeloupe and Martinique in terms of their own country, in terms of their own country, whether the country is considered as its own country or France, they contribute to the subject of genocide by assimilation. According to this thesis, the policy of departmentalization A fundamentalização promoveu a superioridade nacional francesa sobre Guadalupe e Martinique, mesmo depois que os habitantes das ilhas tiveram garantidos os direitos civis. Então, os direitos civis permitiram que três quintos dos residentes da Martinique e um terço dos residentes de Guadalupe imigrassem para a França. Mas isso, por sua vez, resultou em mais franceses e europeus indo residir nas ilhas para assumir funções no governo local e nas demais instituições. Então, genocídio por assimilação sugere uma política imperial de distribuição da população para que os grupos dominantes mantenham suas posições de poder. Os residentes de todas as ilhas mencionadas são cidadãos franceses plenos e, portanto, cidadãos da União Europeia com todos os direitos e deveres dessa condição. Mas há uma exceção interessante, que é a ilha de São Bartolomeu, que deixou a União Europeia em 2012 com o objetivo de fomentar o seu próprio comércio com os Estados Unidos, o interesse de comércio com os Estados Unidos. Mas São Bartolomeu não foi completamente severo os tieses com a União Europeia, mas foi recategorizado como um país de país ou território em relação com a União Europeia. Mas São Bartolomeu não se separou completamente da União Europeia e permanece podendo ter acesso a fundos europeus e a demais programas de financiamento que possam ser interessantes. E agora vamos para os territórios do Oeste. Foi um exemplo muito curioso de recolonização, onde a metrópole, não os colônias, queriam ser livres, e depois de perder a União Europeia, a União Europeia, a União Europeia, foi a maior maior posição de colonial. A União Europeia, perdeu seu will de ser um empire e de ter a colonia, e reluctante mantém a posição da União Europeia. Depois de liberar Suriname, a União Europeia queria dar independência para todas essas União Europeia, mas não queria, por medo de perder os privilíbrios da União Europeia. Então, esse foi esse exemplo de reversa decolonização. Então, passando aos territórios dependentes holandeses, eles apresentam um exemplo interessante de descolonização reversa, na qual a metrópole e não as colônias é que pretendem a liberdade. Então, depois de perder a Idonésia, a Holanda perdeu o interesse em ser um império, possui colônias e manteve com bastante relutância às concessões caribenhas. De fato, depois de libertar o Suriname, a Holanda quis dar a independência também a outras concessões do Caribe, que não a quiseram, por receio de perder os privilégios da cidadania holandesa. E é isso que essa expressão descolonização reversa pretende abranger. So, decolonização wave that swept the Caribbean in the second half of the 20th century for the Dutch islands meant the creation of a new constitutive state with the Kingdom of the Netherlands. It was called the Netherlands Antilles. And since 1954, it has consisted of the larger islands of Curaçao, Aruba, and the part of the islands of San Martin, and the smaller islands on communities of San Eustachios, Saba, and Bonaire. And it was kind of post-colonial state formation by which the Dutch authorities tried to classify all their former colonies under the same administrative branch. A onda de descolonização que varreu o Caribe na segunda metade do século XX significou para as ilhas holandesas a criação de um novo Estado constitutivo do Reino da Holanda. Este Estado foi chamado de Antilhas Holandesas e desde 1954 consiste nas ilhas maiores de Curaçao, Aruba e parte da ilha de San Martin e nas comunidades menores de Santo Estáquio, Saba e Bonaire. É uma espécie de formação estatal pós-colonial pela qual as autoridades holandesas tentaram classificar todas as suas ex-colônias sob a mesma divisão administrativa. do antagonismo causado pela dominância do Curaçao, Aruba a segunda-largest isla cedida da União Federal como antes de 1986 e se tornou um Estado separado dentro do Reino da Holanda. pelo antagonismo causado pelo domínio de Curaçao, Aruba que é a segunda maior ilha das Antilhas Holandesas se separou em 1986 e se tornou um Estado distinto dentro do Reino da Holanda. This situation resulted in the inevitable disintegration of this state which took place in 2010 after long and intense negotiation between the five remaining islands and the government in The Hague which agreed that Curaçao and San Martin would become like Aruba an equal constituent states of the Kingdom of the Netherlands. Eu acho que eu esqueci uma pequena parte do trecho anterior mas então com Curaçao se tornando um Estado distinto ligado ao Reino da Holanda a sua supremacia em relação às outras ilhas se tornou ainda mais pronunciada e então outras tendências separatistas passaram a aparecer e essa situação resultou na inevitável desintegração das antilhas holandesas que ocorreu em 2010 após longas e intensas negociações entre as cinco ilhas restantes e o governo holandês que concordou com que Curaçao e San Martin se tornariam como Aruba Estados constituintes do Reino da Holanda que então passa a consistir da Holanda europeia e nos três Estados insulares cada um é independente com o seu próprio governo sim durante essa reorganização do Estado todos os atores inicialmente tinham grandes expectativas as ilhas menores esperavam obter um padrão de vida mais alto sob a influência direta do governo holandês e as ilhas maiores uma maior autonomia todos ficaram aliviados com a decisão da Holanda de perdoar 70% da dívida pública dos membros das antigas Antilhas holandesas que até a sua desintegração somavam cerca de 2 bilhões de euros o afluxo de um grande número de burocratas estacionados na isla causou uma tensão na sociedade e mudou a sua imagem demográfica especialmente nas pequenas islas de St. Eustérpia e Sava o afluxo de um grande número de burocratas holandeses estabelecidos nas ilhas causou tensões sociais e mudou seu quadro demográfico especialmente em Santo Eustáquio e Sava que tem uma quantidade pequena de habitantes como se desatisfaction com o novo arrangement foi deepened pela implementação da sociedade social das emasão os islas esperavam que um integral parte dos estados podem adjoin os benefícios que come com o europeo standard de living mas eles overlookam o fato que o package também incluía europeo liberal values como autonomia autonésia aborção e sem-sex marriage que nas comunidades caribbeanas não são bem aceitas além disso a insatisfação com o novo arranjo foi agravada pela implementação de leis sociais holandesas ou seja as ilhas esperavam que na condição de integrantes do estado holandês desfrutariam dos benefícios que vem com o padrão de vida europeu mas negligenciaram o fato de que o pacote também incluía valores liberais europeus como eutanásia aborto casamento entre pessoas de mesmo sexo que não são tão bem aceitos em comunidades caribenas no que diz no que diz a economia local o turismo permanece como o pilar padrão de todas as economias não nenhuma ilha holandesa do caribe faz parte da união europeia isso se aplica aos três estados constituintes do reino da holanda e as três províncias holandesas mas em vez de pertencerem à união europeia eles receberam o estatuto de território europeu ultramarino e tem nesse sentido os habitantes dessas ilhas tem a cidadania são cidadãos holandeses plenos gozam da cidadania da união europeia de todos os direitos correspondentes e também o direito de acesso aos fundos de desenvolvimento europeus so now something about identity of citizens of european dependent territories geographers have long explored the link between place identity and nation building and while identity has played a significant role in a fight against colonialism by creating social cohesion and resistance to colonizer identity also can be experienced as a diversity created by history it is therefore difficult to answer the question of the identity of the citizens of european dependent territories and how they differ from the citizens of sovereign states especially those who got independence almost 40, 50 or 60 years ago os geógrafos agora passando a falar sobre o tema da identidade os geógrafos têm explorado há bastante tempo os vínculos entre lugar identidade e construção da nação e embora a identidade tenha desempenhado um papel significativo na luta contra o colonialismo ao criar coesão social e resistência aos colonizadores a identidade também pode ser experienciada com uma diversidade produzida pela história portanto é difícil responder a questão da identidade dos cidadãos dos territórios dependentes da Europa e como eles diferem dos cidadãos de estados soberanos especialmente aqueles que obtiveram a independência recentemente da caribbean region é multiracial multilingual stratified e multicultural making difficult to construct a caribbean identity because identities can be manipulated the we they divides one group from another group in this case caribbeans from europeans and the others are needed to the first one or to we to create our own identity belonging simultaneously means inclusion and exclusion the establishment of the boundaries and represents a fluid and situational social construction a região do caribe é multiracial multilingue estratificada e multicultural o que dificulta a construção de uma identidade caribenha porque as identidades podem ser manipuladas a dicotomia nós eles separa um grupo do outro neste caso os caribenhos dos europeus e os outros são necessários para que os primeiros o nós criem sua própria identidade pertencer significa simultaneamente inclusão e exclusão o estabelecimento de uma fronteira e representa uma construção social fluida e situacional ethno local ou cultural this trans caribbean identidade é most imaginativa porque existe em overseas caribbean comunidades let's say em london paris ou amsterdam were cut off from the caribbean home in the foreign world in diaspora regardless of the race religion language and caribbean territory from which they came from they are all caribbeans a identidade como pertencimento pode ser adquirida pela pertença a várias comunidades ligadas pela raça língua religião cultura ou região e o indivíduo apercebe a identidade subjetivamente e independentemente de fatos objetivos e empíricos podemos distinguir quatro tipos de identidade caribenha uma identidade trans-caribenha uma identidade nacional de ilha específica uma identidade étnico-nacional universal e uma identidade étnico-local ou seja cultural a identidade trans-caribenha é mais imaginativa porque existe em comunidades caribenhas no exterior por exemplo em Londres Paris Amsterdã que estão separadas fisicamente do lar caribenho num mundo estrangeiro quer dizer na diáspora independentemente da raça religião língua e território caribenho de onde provém são todos caribenhos estrangeiro A identidade de ilha, a identidade nacional, está relacionada à ilha a qual se pertence. A identidade étnico-universal compartilha semelhanças com comunidades em outras ilhas, pela religião, idioma, etc. E a identidade cultural, étnico-local ocorre em países onde partes da sociedade diferem por raça ou cultura da maior parte da população. Mas é preciso dizer também que às vezes as identidades se sobrepõem. Então, provavelmente, o Caribe é uma legião cultural integrada. Os caribeiros próprios falam como se a região é uma expressão de comunidades comuns, beliefs e valores. Os termos como comida caribeiro, música caribeiro, folclore caribeiro ou personalidade caribeiro são muito usados. Mas é questionável se isso realmente é o caso. Aparentemente, o Caribe é uma região cultural integrada. Os próprios caribeiros costumam falar como se a região fosse uma expressão perfeita de costumes, crenças e valores comuns. Termos como comida caribeiro, música caribeiro, folclore caribeiro ou personalidade caribeiro também são usados com frequência. Mas é questionável se esse é realmente o caso. Então, para os caribeiros caribeiros, a construção de nacional identidade foi mais ou menos tied com a política de independência ou autonomia. Mas, para os caribeiros caribeiros, as reformas constitucionais não estão na frente de suas pensões. Eles demonstraram isso nos referendums organizados em Martinique, Guadalupe e Curaçao no século XXI, quando os caribeiros refusam de aumentar os poderes e reduzir o apoio da metropolia, os caribeiros 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 carizando que seria o caminho que levou a impulsar a independência. Para os caribeiros caribeiros, a construção da identidade nacional esteve mais ou menos ligada a uma política de independência ou de autonomia. Mas, para a maior parte dos sistemas de Estado ampliado do Caribe, a reforma constitucional não está, digamos, em cogitação. Eles demonstraram isso em referendos organizados quando os eleitores, na Martinique, Guadalupe e Curaçao, que estão ali, né? Mas os eleitores se recusaram a aumentar o poder local, a reduzir a ajuda da metrópole, temendo que esse fosse um caminho que conduziria à imposição da independência. Então, este curso sobre identidade está oferta com intensificando mais profunda, e as cidadesørs dos arquitetos europeus i cien 브� meinen dos próprios african descendants citizens or france or a netherlands or the uk citizens of the european union but also global citizens because different identities are more flexible and situational rather than fixed since people can simultaneously hold on several categories of identities and move dynamically whether they belong to them or not discursos sobre a identidade eh tem se tornado cada vez mais complexos e os cidadãos de territórios europeus dependentes podem ser ser e se considerar caribenhos afrodescendentes cidadãos da francia ou da holanda ou do reino unido membros da união europeia mas também cidadãos globais porque diferentes identidades são mais flexíveis as diferentes identidades são mais flexíveis e situacionais do que fixas as pessoas podem simultaneamente se vincular a diversas categorias de identidade e se mover dinamicamente pertencendo ou não pertencendo a elas and now some kind of the conclusion that the extraterritorially of the european dependent territories is mutually accepted and useful because they represent europe and the caribbean and the caribbean in europe despite the fact that the citizens of europe's dependent territories have a lower gdp per capita than the citizens of the motherland compared to other caribbean independent states they look like islands of abundance within the caribbean so independence is not attractive to them a extraterritoriality a existência desses territórios dependentes no caribbean mutuamente aceita e útil eles representam a europa no caribe e o caribe na europa apesar dos cidadãos dos territórios dependentes da europa terem um PIB per capita inferior ao dos cidadãos das metrópoles em comparação com outros estados independentes do caribe eles parecem ilhas de abundância de modo que a independência não é tão atraente para eles the higher standard of living is due to the financial assistance they received from their home countries and the eu the eu passport has provided residents of dependent areas with a range of benefits they would never have had if they were independent and as far as post-colonial reality of the dependent caribbean territories is far from ideal one based of economic factors political circumstances and the will of the citizens so far we can predict with a high probability that it will not change the status and demand independence e o padrão de vida mais elevado é dos países dos territórios dependentes no caribe se deve a ajuda financeira que recebem dos países aos quais estão vinculados e da união europeia o passaporte europeu o que eu proporcionou aos residentes de áreas dependentes uma série de benefícios que eles não teriam se fossem independentes então ainda que a realidade pós-colonial dos territórios caribenhos dependentes esteja longe de ser ideal com base em fatores e com longe de ser ideal com base em fatores econômicos circunstâncias políticas e na vontade dos cidadãos até o momento nós podemos prever com grande probabilidade que esses territórios não buscaram uma mudança de status e a independência on the other hand although some european countries wanted to get rid of their dependent territories in the second half of the 20th century in the 21st century they changed their paradigm and advocated that the european caribbean despite the costs remain so namely the territories in the caribbean have moved the eu external borders thousands of kilometers to the west and at the same time represents an invaluable political and strategic wealth that europe does not intend to give up e por outro lado embora alguns países europeus desejassem se livrar de seus territórios dependentes na segunda metade do século 20 no século 21 eles mudaram seu paradigma e passaram a defender que o caribe europeu apesar dos custos continuasse assim é mais especificamente os territórios no caribe deslocaram a fronteira externa da união europeia milhares de quilômetros para o ocidente e ao mesmo tempo representam uma riqueza geopolítica estratégica inestimável da qual a europa não pretende abrir mão então para terminar finalmente é eu realmente acredito que o os cidadãos dos territórios dependentes da europa são caribenhos e europeus que pertencem tanto ao paraíso como a terra em vez de estarem nem no céu nem na terra é a expressão é inicial né e que permanecerão nessa condição ok e agora uh the floor is open for your questions but before that i have to move my powerpoint and see you so thank you very very much lydia for your lecture i'm sure people were fascinated about it finally i can see you então agora com a mediação é do professor lucas nós teremos a possibilidade de ter um debate e algumas questões que podem ser dirigidas ao comentário a professora lydia então eu faço para você perfeito lydia thank you very much for your lecture i'm very happy to 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 be here here and you and we have some questions that but before i i pass these questions i would like to make an an agradecimento um i would like to thank an user call me box 3 i believe that's a friend of you that are answering a lot of questions pessoal eu gostaria de agradecer ao usuário me box 3 que já respondeu várias dúvidas que chegaram aqui no chat isso é realmente muito muito legal ainda assim eu vou passar algumas dessas perguntas para a professora lydia para que ela possa se aprofundar sobre estes tópicos so i'm going to return to english lydia and our first question is related it was originally sent for us in spanish and i will try to read in spanish please uh estimada this question was made by victor miguel castillo de macedo estimada professora lydia quales son las semejanzas y diferencias entre los territorios ultramarinos europeos y la relación que usa mantiene con puerto rico de estado asociado gracias okay uh uh it's uh it's very difficult to compare european territories in the caribbean especially the case of puerto rico because the puerto rico is uh belongs to usa but it's not part of usa uh shall somebody translate or i should give the answer and then please go ahead if you if you could speak in spanish i believe that uh victor miguel could understand us because he he wrote his cash his question in spanish i'm not sure that uh the the right the right words i would choose uh speaking spanish because i know this uh english uh phrase belongs but it's not part of us because in the end of the 19th century when uh it was a war between the spain and the united states uh re regarding the cuba afterwards they occupied the the territories of cuba of puerto rico and also of filipini but right now they still own the puerto rico so puerto rico belongs to usa it's not part they uh they have a lower taxes uh than in the usa also they do not have representatives representatives in the congress because they do not pay taxes so it is similar and different because also i think that five million puerto ricanos are living in the united states and five million is living or less in puerto rico and also they had a referendum and there is a two uh two uh two political parties or or two ideological groups one which wants uh puerto rico to be 51st state of the united states one which wants uh to be a free and independent but because of this uh having both world uh having a latino uh lifestyle and having uh american uh funds and money i think that they they will stay in the same position as they are now sorry it was a victor uh question i i answered uh english not the spanish sorry it's it was perfect i'm not sure simea if you would like to make the translation i i believe that could translate yes but then you talk you talked a lot yeah the whole answer but tentando resumir um pouco porque não não consigo reter toda a reflexão que a professora lídia fez mas a diferença que ela é assim sublinha é que porto rico pertence aos estados unidos mas não é parte dos estados unidos né e entre as várias é bom e aí é historicamente a questão das ocupações norte-americanas na região e tudo mais mas é pensando nessa 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 fala de de pertencer mas não ser parte é os porto rico em porto rico os impostos são menores que nos estados unidos é mas é em parte em função de isso mesmo eh os porto rico não tem representantes no congresso é tem também a a a uma outra parte da da resposta é da quantidade de porto rico vivendo nos estados unidos 5 milhões é é aproximadamente e os referendos mas aí eu realmente não 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 consigo me lembrar de tudo eu acho que isso eu acho que realmente é isso não é um problema porque a professora lídia fala bastante pausadamente e eu acho que será bastante fácil para os nossos ouvintes compreenderem a tradução ficou realmente fantástica eu não poderia fazer melhor se bem é muito muito obrigado lídia i was talking that your english was very slow spoken so we can understand i'm sure that all our students can understand perfectly all your answers so i'm going to the next that that next question we received from abna dala and this second question is related to the political uh structure the political rules for caribbean countries uh abna dala asks do residents in these dependent territories do they vote for choose of president or do they just vote for choice of local leaders so it depends so it depends from the territory to the territory especially all these french territories they are part of the france so they have equal rights and equal duties the others they have their also local governments so they are working also for the local governments as well so as i told you in 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 the case of the british uh territories they have a governor they have a governor and governor is a representative of the queen and the parliament in the island and also represents the island in the front of parliament so so mostly they can do everything thank you 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 very much i would like to thank you also to ours uh to our public pamela ferras perucci is is telling us that translation is not necessary you speak really well as also victor miguel castilhas de macedo are thanking for our our uh your hands your response so i'm going to the third question and the third question lydia is related to communication the question comes from paulo marins gomes and the question is how has ease of communication in the internet age influenced the relationships between the caribbean's countries the caribbean count territories and their in their european and their european counterparts i'm not sure if i read properly this question so what kind of internet connection i would say if uh paula was thinking about this social media and everything like we all are users of the facebook or twitter or instagram so probably it's much easier to communicate today uh caribbeans with europeans europeans with the caribbeans and because of the internet in one second you could know what is going on in paris what is going on in amsterdam and also this caribbean diaspora living in paris living in london and or i don't know someone in europe also just with one one click of the mouse could see what is going on so i think this internet era with all these emails makes uh communication much easier and also because we are surfing all around so we know the photos of these exotic islands we would like to travel there to go all these resorts so i think that communication today is much much better than before because before you had to travel to get the news so right now we have everything by one click of the mouse so uh thank you very much simeia we still have some minutes and i still have one question can i can i put to to lydia well again it's another question that we received from abna dala and this this fourth question is also related related to citizenship i i'm i'm also very very curious about this subject and the question is uh oops just a moment please i forgot the translation uh there we are can the citizens of these dependent territory territories such as french guiana be french this is one of the questions that me box three already answered here in the chat but i'm sure that we all would learn a lot if you you talk a little more about citizenship so definitely they are all citizens of the france owing the french passport and owing the passport with european sign so they use euro so they are like we living in europe but but in other part of the world so they are definitely citizens with all the rights but i have to tell something which is not politically nice and correct that very often citizens of the france of the great britain of the netherlands from the caribbean face some kind of discrimination in the europe because of their let's say uh color and and their different way of speaking uh native tongue so this is definitely uh the true but on the paper everything is perfect but we know that paper is one and reality is the other perfect perfect well uh that was the questions that we received here in in the chat um i'm past to simeia and i'm still uh uh listening to 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 our invited lecture as you will see later lydia uh on chat there are lots of comments and people are thinking and and saying they enjoyed very much your lecture and i'm sure that if we had more time there would be many more questions and we could spend hours here discussing uh different subjects that you have proposed to us but then it's time to uh come to an end of the session uh and then i i would uh invite uh joao weekly to come back to the session if he is still there no joao send us a message that he uh uh have to leave okay uh okay uh então agora falando em português para as pessoas que estão participando aqui é queria agradecer as pessoas que vieram é participar contribuir com comentários e questões é eu tenho certeza que a palestra da professora lydia despertou várias reflexões que vão seguir né é como questões que a gente vai levar adiante nas nossas próprias reflexões é tem pessoas aqui é é de de várias áreas das relações internacionais antropologia e e foi realmente um 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 grande prazer receber a professora lydia como professora visitante é é no nosso programa de pós-graduação e a pós-graduação e a possibilidade de a gente fazer esse encontro tendo a parceria com o alminter é e com o professor lucas que é também é da nossa casa aqui da universidade sim exatamente né então a gente tá bastante em casa aqui eu queria agradecer agradecer muito a todo mundo que participou e principalmente também agradecer ao secretário do programa de pós-graduação em antropologia e arqueologia é o paulo marins gomes porque sem ele essa transmissão não teria é saído é tecnicamente sem problemas e ele é o responsável por a gente tá aqui ter chegado ao final bem é e então lydia i want to thank you again and thank you for your disposition for coming here as a visitor e even though we have so many restrictions and and we are in this uh uh unusual to say the least situation uh with the pandemic and thank you really very much and we hope uh to have you again uh very soon if possible thank you very much obrigada e boa noite obrigada boa noite boa noite a todas e todos boa noite lucas boa noite pessoal até a próxima